O Gabinete e Apoio Sociedade Civil realiza quinta-feira diálogo subnacional com a Sistema AIHAN e Timor-Leste Barlinhas Ministerial Cira e Salão Apuramento Municipal Baucao. O oficial multisectoral administrativo na nutrição e planeamento com o Gabinete Sociedade Civil, Jôs Fernandes, Jôs Fernandes explica a apresentação semelhante a Sistema AIHAN e Timor-Leste, no armazenamento, processamento, distribuição no consumo. A Sistema AIHAN refere. A Sistema AIHAN e Salão Apuramento Municipal, Jôs Fernandes, no Sistema AIHAN e Nova York, Jôs Fernandes e Salão Apuramento Municipal, Jôs Fernandes, 앙is Fernandes e Salão Apuramento Municipal. A tu combate malnutrição e Timor-Leste. Ui, se boco, Maripedro Barteteli.